Nesse vídeo eu vou te mostrar como que os grandes produtores de rap, mano Utilizam das dobras pra preencher a música Dá aquele toquezinho especial na música Seja no boom bap, no trap ou qualquer outro estilo musical Eu vou te mostrar tanto na captação Como que você faz pra captar umas boas dobras Como na mixagem, como você mixa essas dobras A primeira coisa que você tem que ter em mente, mano É que uma boa mixagem depende de uma boa captação Tá ligado? Se você captou uma voz ruim Você vai ter muito trabalho pra mixar Ou você não vai conseguir mixar legal O resultado da sua mixagem não vai ficar legal Mano, eu lembro de um dia que eu peguei um trampo pra mixar, mano Tá ligado? Não vou citar nomes, lógico, né, mano Mas às vezes o cara tava num momento de aprendizado e tudo mais Mas pensa num negócio ruim, mano Tanto na qualidade do som Quanto na qualidade da performance do MC que tava cantando Às vezes o cara só apertou o rec e falou Grava aí Gravou de qualquer jeito lá, beleza Que o mundo me mandou, tá ligado? Tá certo que hoje em dia, mano, os plugins eles fazem milagres, tá ligado? Existem plugins pra tudo Pode fazer uma casa pra você, se você quiser, com um plugin Da Waves, tá ligado? Brincadeira Mas é isso Mas pensa comigo o seguinte, mano Se você consegue fazer milagres numa voz que tá ruim, mano Mal captada Imagina se você captar essa voz bem captadinha, bem feita, mano Tá ligado? Tanto na performance do cara Aí, mano, canta melhor Fecha o olho Se imagina no show aí, mano Tá ligado? Tirar o máximo do MC Quanto na qualidade da voz A distância do microfone Às vezes você não precisa de um microfone caro, mano Pra fazer uma boa mixagem Às vezes só algumas técnicas que eu vou te passar ainda nesse vídeo Você já consegue fazer uma boa captação de voz, entendeu? Então imagina se você capta bem feito E utiliza os plugins que você faz milagre Nessa voz bem captada Mano, o bagulho vai ficar pesado sem dúvida Aí já me faz lembrar também de uma outra mão, mano Que eu mixei um trampo de produtores Que não é daqui do Brasil, tá ligado? Bons produtores Bons equipamentos Estúdio com acústica tratada, tá ligado? Você vê que a parada vem diferente, mano E você vê o tanto que você economiza de tempo Pra trampar nesse som Como de costume, eu vou te mostrar no final do vídeo na prática, mano No PC Vou te mostrar ali com o meu microfone Meu pop filter Como que a gente faz pra captar da hora Mas se você pular lá pro final Agora você não vai entender nada Porque você tem que pegar essa parte aqui Pra você depois visualizar aquilo que eu tô falando aqui agora Demorou? Agora sim, entendendo um pouquinho dessa parada aí Da gente tirar uma boa qualidade da captação Agora a gente vai se aprofundar nas dobras Que é o tema principal do vídeo As dobras o nome mesmo já diz, né, mano? Então é aquelas faixas de áudio Que você vai gravar em cima da voz principal Você pode gravar ela tanto pra reforçar uma parte da hora da música Quanto simplesmente nos finais dos versos, mano Que vai ser as rimas, né, mano? Ele vai falar junto com as rimas da voz principal O foco aqui não é dar aula de rap, não, mano Falar como que você tem que fazer aí na sua música Até porque não existe regra, né, mano? O foco mesmo é a captação e a mixagem dessas dobras Só tô explicando pra você entender e entrar no assunto, tá ligado? As dobras variam de música pra música, mano Tem música que você vai fazer de um jeito Tem música que você vai fazer de outro O importante é você ter a sensibilidade pra ver, mano Nessa música eu vou gravar duas linhas de dobra Nessa música eu vou gravar uma só Nessa música eu vou deixar sem dobra Nessa parte da música eu vou deixar sem dobra, tá ligado? Você tem que ter a sensibilidade e ver o que que tá precisando O que que a música tá pedindo Porque o objetivo final é a gente fazer essas dobras e a música Lógico, essas dobras agregarem na música Essas dobras fazer com que a música fique pesada mesmo, tá ligado? Aquela música que os caras... Nossa, mano, que bagulho da hora, mano Agora eu vou te falar como que eu faço no estúdio Como eu, Peppa Beatmaker, faço aqui no estúdio, tá ligado? Quando eu vou gravar as vozes Lógico que depende da produção da música Depende do estilo da música Depende da velocidade da música É tudo que eu te falei agora A sensibilidade de ver o que que precisa na música Então são três tipos de dobras que eu faço aqui no estúdio As dobras idênticas As dobras com adlib E as dobras de harmonia vocal Harmonização vocal Aí como eu falei, depende da música Às vezes eu faço as dobras idênticas Mais uns adlib Ou às vezes eu faço harmonia vocal com adlib Às vezes eu faço as três juntas, tá ligado? Às vezes eu faço uma só Então vai variar dependendo do som É o seguinte Então vamos aqui ver como que a gente faz pra gravar a voz Pra gente captar essa voz numa qualidade boa Eu tenho o meu estúdio aqui, tá ligado? Ele é... Tem um... Ó, um armário aberto ali Tem um espaço legal, tá ligado? Ele não é muito pequeno e nem muito grande Quando você tem uma sala muito pequena Você vai ter problemas, mano Tá ligado? Porque você vai ter várias reflexões aí É parede uma perto da outra Se você falar muito alto Vai rebater em todas as paredes E vai ser problema na captação Vai mudar o timbre de voz Mas se você tem um espacinho legal aí já, mano O negócio é você gravar dessa maneira aqui Microfone Pá, ligado? Isso aqui, antes que alguém pergunte aí nos comentários Se você quiser perguntar, pode perguntar Você vai estar ajudando eu a comentar aí Mas isso aqui é um AKG C214, tá ligado? Que eu tenho E o pop filter Lógico, tem que usar o pop filter, né mano? Coisa básica, eu não vou ficar repetindo aqui não Como que eu faço, mano? Ultimamente, como minha sala não é muito pequena Eu não vou ter problema muito Problema de reflexão Tem um tratamento aqui com os painéis e tal Eu deixo mais ou menos, mano Um palmo aberto de distância Ah, Pepa, que distância do caramba, mano Muito, muito longe Como que vai pegar a voz da hora? Como que funciona? O melhor compressor de voz que a gente tem, mano É o ar A distância também é a funcionária principal Até chegar na cápsula do microfone O bagulho já tem um caminho aqui E tem ar, e tem um pop filter Então o bagulho já vai vir naquele naipão, tá ligado? Já vai vir comprimindo o bagulho Vem sim, mano, tá ligado? Vem, vem comprimindo Você consegue captar melhor a sua voz dessa maneira Aí você tem que se atentar legal aí No sinal do microfone E na performance do MC Tá ligado? Sinal do microfone não pode estourar Lógico, se estourar você tá lascado Vai ter que regravar Vai ter que refazer a gravação Se o cara for embora Você vai ter que remarcar a sessão de estúdio Vai dar mó trampo Então não deixa estourar, mano Estourou, já para Vamos fazer de novo aqui Estourou Vou abaixar um pouquinho aqui o sinal Se você tem muito barulho externo na sua casa aí Ou onde é o seu estúdio Gravar com o sinal baixo Para captar somente o que está mais próximo do microfone E silêncio, mano O fone não pode ser muito alto também Senão vai captar, né, mano? Então tem que se atentar a esses detalhes, mano E a outra coisa é a performance do MC O MC tem que estar à vontade, mano Tá ligado? Ele não pode estar nervoso Às vezes vem gente gravar pela primeira vez aqui comigo Os caras ficam todos meio com vergonha Meio que às vezes não me conhecem, né, mano? Tipo, ah, mano, tô aqui Primeira vez que tá no estúdio Aí é normal o cara se sentir nervoso Mas você tem que deixar o cara à vontade, mano Troca uma ideia com o mano, entendeu? Eu falo assim, é, mano Vamos gravar? Vamos Eu faço isso aqui sempre, ó Fecha o olho aí, mano Se imagina no show, tá ligado? Esquece que eu tô aqui, mano Eu atendo gente pra caramba aqui Já vi de tudo Já vi careta Já vi de tudo Então fica tranquilão Vamos fazer o bagulho bem feitinho, tá ligado? O cara já vai se sentir motivado, mano Isso aí vai fazer uma diferença e tanto, mano Na sua gravação de voz Porque a performance do cara, mano Vai dar um up no bagulho, tá ligado? Ele tem que conseguir transmitir o que ele tá falando na letra Deixa o cara à vontade e grava, mano Se ele errar a primeira vez Ah, vamos gravar Primeiro take que você tá fazendo dele Errou? Deixa ele fazer até o final Pra ele ficar mais à vontade Pá, não sei o que Terminou pra um gol da hora, mano Mas vamos fazer de novo aqui esse pedaço Vamos fazer de novo Vamos fazer mais uma agora que aqueceu a voz Tá ligado? Tem que saber levar, família Beleza, agora vamos se aprofundar um pouco na mixagem, mano Na parte de mixagem Agora que você aprendeu aí como captar a sua voz Vou aprofundar um pouco na mixagem A mixagem eu prefiro fazer direto no PC Direto no computador Pra você já ir visualizando e aprendendo Demorou? Vamos que vamos Mas é o seguinte, se você não entrou no grupo do Telegram ainda Você tá marcando Eu passo conteúdo da hora Gratuito E conteúdo diferenciado do que você vê por aqui Tá ligado? Mostra alguns trampos mesmo na prática e tudo mais Entra lá que o bagulho é gratuito Entra Link aqui na descrição Tamo junto Se inscreve no canal Curte o vídeo pra ajudar a nós, mano Dá mó trabalho fazer esse vídeo aqui, mano Tá ligado? Curte o vídeo Compartilhe pro amigo Beatmaker aí Já comenta aí embaixo o que você tá achando também E tamo junto Então é o seguinte, família Tamo aqui na tela do PC Tô com o projeto aberto aqui do meu mano Dantas Tá ligado? Nessa música a gente fez aqui As vozes principais São esses canais aqui Esses quatro primeiros Tá ligado? Tão em canais diferentes Porque ficou assim, mano Tá ligado? Não tem um porquê não E aqui embaixo as dobras, mano Aqui eu tenho dois tipos de dobras As dobras de resposta Que ele responde algumas coisas da voz principal E as dobras adlib Falando nisso Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal Que fala certinho sobre adlib O que que é Como que mixa Como que grave e tudo mais Beleza? Só clicar Acabou de aparecer aí, ó No card aí em cima Demorou? Voltando Aqui estão as respostas Se liga só Junto com a voz principal Então calma, B Calma, B Vou só fechar O teto da mercê Resposta Da mercê Pra não molhar De novo Simples, mano Mesma coisa que a voz tá fazendo Que respondendo Nos espaços Que a voz principal deixou A mixagem delas É o seguinte, mano Eu jogo ela num bus Tá ligado? E aí eu equalizo Vou abrir aqui Você copia aí Se você quiser, demorou? Comprimo Atenuando aqui Uns 3dbzinhos só Simples, tá ligado? Com pressão suave Depois comprimo de novo Mais 3, 4db aí Depois equalizo de novo Porque eu senti que Perdeu um pouquinho Dos agudos, tá ligado? Então eu coloco mais agudo Pra vir aquele Aquela roquidãozinha Da voz de fundo Aquele brilho, tá ligado? E aqui nos 10k, tá ligado? Coloquei aqui 6db E aí depois o de S O S não ficar muito na cara Porque eu puxei muito agudo Então o S naturalmente Ele vem na cara Aí eu peguei o de S Pra dar aquela atenuada Nos S E qual que é a diferença, mano? A voz principal Ela tá mixada Basicamente A mesma coisa O que tem na voz principal É que tem um pouquinho Mais de médio Eu tiro um pouco Os médios das dobras, mano Então o que vai diferenciar Mesmo as dobras? É os efeitos, mano Eu coloco bastante efeito Nas dobras Isso aqui Tanto nas respostas Quanto nos adlibs, tá ligado? Eu coloquei dois buds aqui Um com reverb longo Bem longo É um preset do próprio plugin Do Logic Large How É a sala grande, né, mano? Eu vou solar só o plugin Pra você ouvir só o efeito dele Ó Que grande Tá ligado? E no outro buds Eu coloquei um delay, mano Um 8 delay Da Waves, tá ligado? 1 quart Seguindo o BPM da música E ping pong Que fica no estéreo O delay, tá ligado? Tirei um pouquinho Dos graves Aqui no 130 Tá ligado? 130, 130 e pouquinho Pra ele não embolar Os graves da música, né, mano? E tirei esse chiado De analógico aqui Que o plugin traz E são esses efeitos Que vão preencher a música Tá ligado, irmão? Coloca essa parada aí E faz o teste Pra você ver Coloca eles Num buzz, mano Não adianta você colocar Direto no canal Das dobras ali Porque senão Vai ficar emboleira demais Coloca num buzz E acrescenta ele Pra você fazer esse teste O bagulho dá aquela Preenchida na música Faz aquela cama Pra voz principal Vim cantando em cima Tá ligado? Fora essas dobras de resposta Eu fiz as dobras De adlib, né, mano? Mesma coisa Mixagem da hora Tirei um pouco mais Os médios Pra ela trabalhar Numa região diferente Em relação A voz principal Tá ligado, mano? Não adianta as duas Trabalharem na mesma região Não vai dar muito destaque E aí coloquei os efeitos Então se liga É mais os adlibzinho, pá Então agora eu tô com o projeto Do meu mano Black Stage aqui aberto Música Cria Já foi lançada Eu vou deixar aqui na descrição também Se você quiser ouvir ela O resultado completo E aqui eu tenho as vozes De harmonia Harmonização vocal E as dobras idênticas Tá ligado? Falando nisso Eu tenho um vídeo De harmonização vocal Se você quer aprender Como fazer É só clicar no card Ali em cima Eu fiz junto com o meu irmão João Liache Tá ligado? E eu faço até um exemplo Lá do Matuê Pra você entender certinho Como que a gente Como que ele fez Na música dele Entendeu? Então voltando aqui Aqui eu tenho A voz principal Criar Quantos quer se criar Quantos vão se criar Aqui eu tenho A dobra idêntica Tá ligado? Então é uma dobra idêntica A voz principal Criar Quantos quer se criar Quantos vão se criar O que que vai diferenciar? Ele vai cantar Igualzinho No mesmo tom Só que ele diferencia No timbre de voz Esse que é o detalhe Você diferenciando No timbre de voz O bagulho vem como? Pesado Tá ligado? É no mesmo tom Na mesma intensidade Ali Do mesmo jeito Nos mesmos lugares Que você cantou Na voz principal Porém Com o timbre de voz Diferente Um pouco mais roco Um pouco mais Um pouco mais morgada Mas no mesmo tom Aqui eu joguei um efeito De pitch na voz Nesse próximo Pra dar um peso Tá ligado? Que daí também já começa Na harmonização Aqui ele fez Uma oitava Tá ligado? Oitava aguda Que é a voz É igualzinho a voz principal Só que numa região diferente Entendeu? Então se liga E essa variação de melodia Que ele faz Ela harmoniza Junto com a principal Entendeu? Aí eu fiz uma dobra Dessa voz diferente Que ele fez Que eu joguei Pro outro lado Eu joguei 100% Pro lado esquerdo E essa 100% Pro lado direito As duas no estéreo Fazendo a harmonização Junto com a principal Fazendo a oitava Mas variando um pouco A melodia Nos finais de frase Pra harmonizar E aí a mixagem É daquele na IPAM Do mesmo jeito que eu falei Dou uma diferenciada Nos médios Tiro um pouco mais Os médios Pra ela se destacar Um pouco mais Em relação a voz principal Mexo no PAM Igual eu falei Estéreo 100% pra lá 100% pra cá Se você for fazer Uma dobra idêntica Joga uma pra cada lado Fica legal Dá um resultado legal E aí Reverb e delay Reverb e delay O bagulho preencher Entendeu? Principalmente no trap Então vamos ouvir aí Como ficou A voz no compreço No jogo da vida Somos criar Vamos criar Um tema pra Então é isso Se você gostou desse vídeo Comenta aqui O que você achou Curte o vídeo E é nóis Tamo junto